E aí galera do canal, beleza pessoal? Então no vídeo de hoje a gente vai ensinar a vocês como montar uma bike Então acabou de chegar uma bike aqui da SideX, essa é a Galantia Expert Uma bike que vocês gostaram bastante E a gente vai fazer o unboxing dela e mostrar pra você como montar Porque no processo de montagem ele é um pouco complicado Porque tem algumas peças que você tem que fazer um reaperto na bicicleta Então pra isso a gente vai utilizar aquele conjuntinho que já saiu o unboxing aqui no canal Das ferramentas da Absolute E o cavalete também da Absolute que vocês já viram aqui no canal Pra mostrar pra vocês como montar com esse conjuntinho de ferramenta e esse cavalete A bike como um todo e a bike já ficar redondinha Então vamos lá, vamos fazer unboxing dela Abrindo a máquina aqui Mostrar como que vem a bike pra vocês Então aqui dentro da caixa, embaladinha Vem a bike Então ela vem semi montada pessoal Tirar a caixa daqui Ela vem semi montada Porém, essa semi montagem Existem alguns pontos da bike Que você tem que cuidar na hora de montar Que você tem que fazer reapertos Então vamos lá, vamos desembalar ela Pra ver certinho os pontos E mostrar pra vocês, ensinar um pouco melhor Então vamos lá, vamos abrir a bike Estiletinho aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto